Olá, o meu nome é Mónica Bastos, tenho 34 anos e vivo nos arredores de Lisboa, em Portugal. Sou filha única de uma família de classe média alta. Os meus pais sempre tiveram empresas próprias, negócio tradicional. Eu sempre estudei em colégios particulares, nos melhores colégios de Lisboa. Sempre tive tudo aquilo que eu quis. Para ter uma ideia, desde os 4 anos de idade, que viajo pelo menos uma vez por ano com os meus pais e conheço mais de 50 países à volta do mundo. Licenciei-me em gestão de empresas e depois investi ainda mais na minha formação académica na área dos recursos humanos. Portanto, o meu percurso profissional começou em empresas de recrutamento e seleção, em empresas de headhunting e, paralelamente, eu trabalhava também nas empresas dos meus pais. Dava uma ajudinha nas empresas dos meus pais. Depois, além disto, uma coisa que eu adoro fazer, eu sempre me dediquei à formação profissional. Dava cursos de desenvolvimento pessoal, de marketing, de vendas, atendimento ao cliente, etc. Portanto, eu tinha uma vida extraordinária. Para ter uma ideia, eu com 21 anos ganhava líquidos, 2 mil euros, tinha a minha própria casa, o meu carro, tinha dinheiro para o que eu queria, só não tinha uma coisa. Tempo. Eu dava por mim entrar no meu emprego às 7h30, 8h da manhã e o meu dia nunca acabava antes das 11h30. Os fins de semana eram passados em casa a preparar ações de formação, a preparar o trabalho das semanas seguintes. Férias. Eu, quando conseguia ter duas semanas de férias por ano, era fantástico. Portanto, eu tinha realmente dinheiro, eu tinha aparentemente uma boa qualidade de vida, mas eu não tinha tempo para estar com os meus amigos, para estar com a minha família, eu não tinha tempo sequer para ir à praia. Pronto, com 21 anos, isto é um bocadinho desagradável. Ao fim de uns tempos, infelizmente, eu tive um problema de saúde que me levou a ficar quase totalmente dependente dos cuidados da minha mãe. Portanto, houve uma regressão enorme na minha vida, eu tive que voltar para casa dos meus pais e a minha mãe viu-se obrigada a cuidar de mim. Associado a isto, as empresas dos meus pais faliram. Portanto, aquela vida fantástica que nós tínhamos, que eu tinha, que os meus pais tinham, desapareceu. Acabou completamente. Eu estava doente, dependendo dos meus pais, e os meus pais tinham muitos problemas financeiros porque as empresas tinham completamente falido. E a situação não era nada, nada simpática. Para já, era necessário fazer qualquer coisa. Eu não sabia o que é que havia de fazer. Eu estava um bocadinho limitada, não é? Queria ajudar os meus pais, queria ter a minha vida de volta, mas eu não sabia o que é que havia de fazer. Até que um dia, me foi apresentado um marketing de rede. Mas isso, eu falarei num próximo vídeo. Esteja atento à sua caixa de e-mail. No próximo e-mail que eu lhe enviar, vai receber o primeiro vídeo de como realmente mudar a sua vida, vendo como eu mudei a minha, abraçando os projetos de marketing de rede. Até lá! Tchau!